Eu peço que dê um joinha no vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho de notificações. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Eu sou a Francinilda do canal Francinilda Crochê. E hoje eu vou ensinar pra vocês essa flor, é a flor margarida, tá? Ó, ela ficou muito bonita, é uma criação minha, tá? E eu criei ela com muito carinho pra vocês. Ela é uma flor muito boa pra você tá fazendo a aplicação, tá? Aí, em diversos trabalhos, em galão de água, em capa de litificador, em caminho de mesa. Enfim, em vários trabalhos, ela fica muito, muito boa pra você tá aí aplicando. Eu espero que vocês gostem. Ó, eu fiz ela aqui, ficou a flor margarida. Eu fiz assim, com o miolo amarelo ouro e as pétalas brancas, né? E a folha aqui, verde bandeira. Essa folha, eu já tenho ela no meu canal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da folha, tá bom? Lá ela tá como folha pra iniciante. Muito fácil de fazer ela e ela fica também muito bonita. E com o mesmo passo a passo, você só precisa só mudar a cor, ó. Faz o miolo marrom e as pétalas amarelas, né? E aqui, com a folha também do mesmo jeito, verde bandeira, que vai aqui transformar a flor margarida em um girassol. Então, de um passo a passo só, você faz aqui duas flores. Aqui eu usei a linha de seda, aquela grossa, 100% polipropileno. A textura 288 e trabalhei com a agulha 1.75mm. Todo o material vai ficar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Dá pra você vender cada uma flor dessa de 5 a 6 reais. Vamos lá começar? Deixar uma sobra de linha pra fazer o acabamento depois, tá? Vou inserir aqui minha agulha na linha. Fazer duas rodadinhas na agulha, formando a casinha inicial. E aqui eu vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Feito aqui as seis correntes, eu vou inserir a agulha na primeira corrente que eu fiz, ó. E vou formar aqui uma argola. Ó, formei aqui a argola. Agora, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Enrola a linha na agulha, venho aqui, ó, dentro da argolinha, pesco a linha e faço um meio ponto, ó. Faço um meio ponto e vou deixar a laçada na agulha, tá? Enrola a linha novamente, passo aqui... Enrola a linha na agulha novamente, passo por dentro da argola, pesco a linha e faço mais um meio ponto, ó. Passo a linha aqui no meio e deixo a laçada na agulha. Aqui eu tenho três pontos contando com as três correntes que eu subi. Enrola a linha na agulha, passo aqui por dentro da argola, pesco a linha e aqui no meio eu passo a laçada no meio e deixo a laçada na agulha. Aqui eu tenho quatro pontos contando com as três correntes que eu subi pra iniciar. Agora, eu vou pescar a linha, vou fechar todos de uma vez, ó. Passar por dentro de todas as laçadas. Pronto. Aqui eu fiz um bloco de quatro pontos fechados juntos, tá bom? Agora, pra separar, ó, vou fazer uma, duas correntes. Novamente, ó, eu enrolo a linha na agulha, venho dentro da argola, pesco a linha, ó, passo no meio e deixo a laçada na agulha. Enrola a linha na agulha, venho dentro da argola, pesco a linha lá atrás, passo aqui no meio e deixo a laçada na agulha, ó. Novamente, pesco a linha lá atrás, deixo a laçada na agulha, ó. Novamente, pesco a linha lá atrás, passo aqui no meio e deixo a laçada na agulha, ó. Aqui eu tenho na agulha uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco laçadas. Aqui tinha só quatro porque já tinha a laçada das três correntes. Entendeu? E aqui, ó, faço... Aqui eu vou fechar, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco laçadas. Eu vou pescar a linha e passar por dentro de todas as laçadas. Ó. Aqui eu fiz primeiro, né, um bloquinho de quatro pontos fechado junto. E aqui eu fiz duas correntinhas de separação e fiz mais um bloquinho. Vamos fazer mais bloquinhos. Faço de separação uma, duas correntes. Enrolo a linha na agulha, venho aqui e faço um ponto pela metade, deixo a laçada na agulha. Novamente, faço um ponto pela metade e deixo a laçada na agulha. Novamente, um ponto pela metade, deixo a laçada na agulha. Novamente, faço um ponto alto pela metade. No caso, é meio ponto, né? E deixo a laçada na agulha. Eu tenho aqui cinco laçadas, uma é daqui da agulha, daqui do início, né, que segura aqui as duas correntes de separação. E os quatro é dos quatro pontos que eu peguei pela metade. Tá? E aqui eu venho, ó, peço a linha e passo por dentro de todas as laçadas. Tá? Novamente, uma, duas correntes, enrolo a linha na agulha e vou fazer mais uma vez. Ó, aqui eu deixei a laçada na agulha, passo aqui no meio, ó, deixo a laçada na agulha. Novamente, passo aqui no meio e deixo a laçada na agulha. Novamente, passo aqui no meio, ó, e deixo a laçada na agulha. Ó, tenho aqui quatro pontos. E cinco laçadas, porque é a das duas correntinhas aqui que tem separando o bloquinho. Pesso com a linha, passo no meio e fecho tudo de uma vez. Tá? Tenho um, dois, três, quatro. Eu vou fazer até completar seis bloquinhos, aí eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó, fiz aqui os seis bloquinhos. A gente fez um bloquinho de quatro pontos fechados juntos, duas correntinhas, mais um bloquinho. E assim, vem fazendo até completar seis bloquinhos, tá? Eu fiz aqui o último, né? E aqui eu vou fazer uma, duas correntes. E vem aqui, ó, bem no meio do primeiro bloquinho, insiro a agulha aqui e faço um ponto baixíssimo. Tá? Ó, aqui a gente ficou com seis bloquinhos e seis espacinhos de duas correntinhas. Tá bom? Agora, eu vou caminhar até aqui o meio, ó, do espacinho com ponto baixíssimo. Ó, caminhar um ponto baixíssimo e já tá aqui no meio do espacinho, ó. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes. A gente vai trabalhar bloquinhos igual a gente fez aqui na primeira carreira. Só que a gente vai fazer dois bloquinhos em cada espaço desse, tá? Ó, subi aqui as três correntes, enrola a linha na agulha. Venho aqui no mesmo lugar, ó, faço um meio ponto. Deixo a laçada na agulha. Enrolo a linha na agulha, faço mais um meio ponto. Deixo a laçada na agulha. Enrolo a linha na agulha, venho aqui dentro do espacinho, pesco a linha. Faço mais um meio ponto, deixo a laçada na agulha. Aqui eu já tenho quatro pontos, ó, contando com as três correntes, ó. Então, tem quatro laçadas. Agora, eu vou pescar a linha e puxar todas de uma vez. Agora, eu faço uma, duas correntes. Enrolo a linha na agulha, eu vou fazer no mesmo lugar onde eu fiz esse bloquinho, eu vou fazer mais um, tá? Ó, faço meio ponto, deixo a laçada na agulha, enrolo a linha na agulha. Venho aqui dentro do espacinho, faço mais um meio ponto, deixo a laçada na agulha. Enrolo a linha na agulha, venho no mesmo espaço, pesco a linha, passo aqui no meio e deixo a laçada na agulha. Já tenho três pontos. Enrolo a linha na agulha, venho aqui, ó, e passo aqui, passo no meio e deixo a laçada na agulha. Tenho aqui quatro pontos, tá? Tenho aqui cinco correntes, cinco, perdão, cinco argolas na agulha, porque essa primeira é aqui que pega as duas correntes de separação. Aqui eu venho, pesco a linha e passo por dentro de todas as laçadas, ó. Aqui a gente fez dois bloquinhos no mesmo espaço aqui da base. Porque a gente tá fazendo dois, porque tá sendo um aumento, tá? Em cada espacinho a gente tá fazendo um aumento, então tá fazendo dois em cada espacinho. Agora, de separação, uma, duas correntes. Venho no próximo espaço e faço, novamente, o meio ponto, deixo a laçada na agulha. Mais um, deixo a laçada na agulha, enrolo a linha, passo aqui no espacinho, pesco a linha. Passo aqui no meio, deixo na agulha, enrolo a linha na agulha, passo aqui no espacinho, pesco a linha, ó. E passo aqui e deixo a laçada na agulha. Aqui, ó, eu pesco a linha e passo por dentro de todas as laçadas, ó. Pronto. Ficando assim. Agora, eu faço uma, duas correntes. Enrolo a linha na agulha, venho no mesmo espaço, ó, pesco aqui a linha lá atrás. Passo aqui no meio e deixo a laçada na agulha, enrolo a linha na agulha, venho aqui, pesco a linha lá atrás. Passo aqui no meio e deixo a laçada na agulha. Enrolo a linha, passo aqui dentro do espaço, pego a linha lá atrás, passo aqui no meio e deixo a laçada na agulha. Enrolo a linha na agulha, passo aqui no mesmo espaço, pego a linha lá atrás, passo aqui, ó, e deixo a laçada na agulha. Eu tenho aqui quatro pontos, cinco argolas com essa daqui que vem das correntinhas. Agora, eu pesco a linha e faço aqui todo de uma vez. Ficando assim, ó. E assim eu vou fazer, ó, pra cada espacinho, eu vou fazer dois bloquinhos igual eu já fiz esses dois aqui, ó. Tá? Pra cada espacinho, até completar os seis espacinhos. Tá bom? Eu vou fazer o meu, você faz o seu e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó, feito aqui, né, todos os bloquinhos, né, como eu falei pra vocês. Fiz aqui o último e vou fazer agora uma, duas correntes. E aqui eu venho bem aqui no meio dele, ó, do primeiro bloquinho que eu fiz, venho aqui em cima e faço um ponto baixíssimo. Tá? Faço uma corrente e vou cortar a linha e fazer o arremate. Então, puxo, pego a agulha de tapeceiro, ó, pego a agulha, vou inserir aqui a linha. Tá? E aqui eu vou fazer o arremate, ó, aqui entre os pontos. Vou queimar. Ó, cortei e queimei o excesso. Essa daqui eu vou fazer do mesmo jeito, colocar na agulha, fazer o arremate aqui entre os pontos e já volto com vocês. Então, voltei, ó, já fiz aqui o arremate, né? E a gente acabou de fazer aqui o miolo, né, da nossa flor, da nossa flor margarida. E aqui a gente ficou, ó, com doze bloquinhos e doze espacinhos. Esses espacinhos aqui de duas correntinhas que a gente fez separando os bloquinhos. Tá bom? Ficou com doze bloquinhos e doze espacinhos. Agora, a gente vai fazer a base pras pétalas. E em seguida, vamos fazer as pétalas, tá? Ó, eu venho aqui nesse espacinho, vou pescar a minha linha branca, ó, pesco a linha branca. Junto com a corrente, eu já vou prender essa linha aqui do início, tá bom? Vou fazer agora, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu fiz aqui doze correntes. Vou dar uma puxadinha aqui, ó, pra arrematar essa linha. Já vou queimar ela aqui, ó, corto e queimo. Ó, ela já tá arrematada aqui entre as correntes, tá? Pronto, fiz aqui doze correntes, eu venho no mesmo lugar. Vou inserir a agulha aqui dentro e vou pescar a linha e fazer um ponto baixo. Aqui eu formei uma argola. Essa argola aqui, a gente vai fazer a pétala da flor, tá? Prendi aqui na mesma argola com ponto baixo, né? Essa, as doze correntes, eu vou fazer uma corrente. Venho aqui no próximo espaço, ó, e faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo no próximo espaço, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze correntes eu fiz. Venho no mesmo lugar aqui, ó, prendo com ponto baixo. Ó, fiz aqui mais uma argola, tá? Agora, prendi aqui com ponto baixo, no mesmo lugar que eu subi as doze correntes, prendi no mesmo lugar com ponto baixo. Feito isso, eu faço uma corrente, venho na próxima argola, faço um ponto baixo. Tá? Agora, eu faço novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, Três, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntes. Feito as doze correntes, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Ó, feito isso, né? Eu vou fazer uma correntinha e venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Quando você faz o ponto baixo no próximo espaço, você já sobe as doze correntes, ó. Fiz o ponto baixo e subo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Feito as doze correntes, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar e faço um ponto baixo, ó. Formando mais uma argola. Feito aqui o ponto baixo, fechando a argola com as doze correntes, né? No mesmo lugar, eu faço uma corrente, venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Você só sobe a argola quando você faz a corrente aqui, né? E vem pro próximo espaço e faz o ponto baixo. Aí, você sobe a argola. Aqui eu já fiz isso, então, eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Venho no mesmo lugar e prendo com ponto baixo. Ó, tá? Feito isso, faço uma corrente, venho no próximo espaço, faço um ponto baixo e subo as doze argolas. As doze correntes, perdão, subo as doze correntes e venho e prendo aqui. E assim vai. Eu vou fazer assim, ó, esse processo até chegar aqui, tá? Aí, eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó, feito aqui as doze argolas, como eu falei pra vocês, né? Que eu ia fazer. Fiz aqui, né? Prendi aqui com ponto baixo aqui no mesmo lugar, a última argolinha. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou enrolar a linha na agulha, eu não vou fazer uma corrente e prender aqui pra finalizar, tá? Eu vou enrolar a linha na agulha, eu vou fazer um meio ponto aqui, ó. Tá? Vou fazer um meio ponto, enrola a linha na agulha. Venho aqui, ó, no espacinho onde eu fiz a primeira argola. Vou pescar a linha e vou fazer aqui um meio ponto, ó. Fecho, pego, passo por todas as laçadas. Esse meio ponto já fez com que eu ficasse com a agulha aqui, ó, no meio, tá? Agora, eu já vou começar a fazer as pétalas, ó. Venho aqui na próxima argola, venho nessa argola seguinte aqui, ó, tá? Eu vou enrolar a linha na agulha, venho na argola seguinte, na primeira argola que a gente fez. E vou fazer um ponto alto, ó, faço um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ó, fiz doze pontos altos aqui na argola. E vou fazer agora uma, duas, três correntes, pego aqui embaixo, ó, desço. Aqui embaixo eu pego as duas alcinhas do ponto e fecho com ponto baixíssimo formando um picô. Ó, tá? Fiz aqui doze pontos altos. Em cima do ponto de número doze eu fiz um picô com três correntes, três correntinhas, tá? Agora, eu vou fazer a outra metade da pétala fazendo mais doze pontos altos, igual eu fiz aqui nesse lado aqui, tá? Ó, faço um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze, ó, tá? Formei aqui a primeira pétala. Agora, eu venho aqui, ó, na próxima argola, eu venho aqui no meio dela, ó, tá aqui a próxima argola. Tá aqui ela, eu venho aqui no meio, ó, no centro, aqui, ó. Ó. Aí, vou inserir a agulha por aqui, por dentro dela, ó. E eu vou desprezar ela aqui pra baixo, ó. Passa ela aqui pra baixo, pá, com o seu dedo, e pesca a linha, e aqui você vai fazer um ponto baixo, ó. Ó. No meio da próxima argola, você prendeu essa primeira pétala que você fez aqui, ó. No meio da próxima argola, da argola seguinte, né? Agora, daqui, ó, já venho pra próxima argola. Essa que eu prendi no meio, tá aqui, ó. Eu deixei ela aqui, né? Deixei ela aqui pra baixo, não trabalhei nela, apenas eu prendi essa primeira pétala aqui no meio dela, né? Aqui no meio da argola. Deixei ela pra cá. E daqui, eu já vou enrolar a linha na agulha e venho na próxima argola e vou fazer a pétala mais uma igual a essa. Faço um ponto alto, ela tá aqui, ó. Aquela que a gente prendeu no meio tá aqui, pra baixo. Você põe ela aqui pra baixo. Que ela vai ser pra fazer a segunda camada de pétalas da flor, tá? Ó, fiz aqui o ponto alto na argola seguinte. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Feito aqui os doze pontos, os doze pontos altos, eu faço uma, duas, três correntes. Venho aqui, pego as duas alças do ponto e faço um ponto baixíssimo, fechando o picôzinho, tá? Novamente, eu vou fazer agora doze pontos altos desse lado. Ó. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze, ó. Formamos aqui a segunda pétala da flor. Venho agora na próxima argola, ó, pra baixo, que eu vou desprezar essa argola seguinte aqui. Eu venho só aqui no meio, ó, no meio dela, ó. Tá? Vou inserir a agulha aqui, ó, pesco a linha. E aqui eu faço um ponto baixo. Feito aqui o ponto baixo, prendendo essa pétala que a gente fez, eu venho pra próxima argola. E vou fazer novamente, doze pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Ó, observe que entre uma pétala e outra, sempre vai ficando uma argola aqui desprezada. Pra gente fazer depois a segunda camada de pétalas da nossa flor, tá? Deixa eu ver quantos pontos eu já fiz aqui. Voltando aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Venho aqui, pego as duas alças do ponto e fecho aqui com ponto baixíssimo formando um picô. Novamente, eu vou fazer doze pontos. Doze pontos altos. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Pronto. Feito os doze pontos, eu venho na próxima argola. Ó. Vem aqui no meio dela, ó. No meio. Insiro a agulha assim, ó. Passo por aqui. Pego a linha lá atrás e faço um ponto baixo. Ó. Aqui, essa que eu prendi no meio dela, vou deixar ela aqui pra baixo, ó. Deixo ela pra baixo. Pra fazer a segunda carreira da camada da flor, tá? E daqui, ó, predico o ponto baixo, essa que a gente acabou de fazer, eu prendi no meio da argola. Agora, eu vou enrolar a linha na agulha. E venho aqui e vou fazer novamente o mesmo processo. Ó. Do mesmo jeito que eu fiz essas. Aí, eu vou fazer assim, desse jeito que eu ensinei pra vocês, em todas as... Em todas as... Por toda a volta aqui, tá? Sempre entre uma pétala e outra, a gente tá deixando essa argola aqui, ó. Que nem vocês viram que eu fiz aqui. Aí, eu vou fazer o meu até chegar aqui, aí eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei, ó. Aqui eu fiz, né? Todas as pétalas, né? Aqui, seis pétalas. Aqui, eu terminei aqui a sexta, né? E aqui, ó. Tem só uma argola, ó. Tá? Que essa é o que eu vou puxar ela aqui pra baixo. E aqui no meio dela, ó. Aqui no meio, eu vou pescar a linha e fazer o ponto baixo. Ó. Tá? E aqui atrás, ó. Ficou seis argolas, ó. Que lembra que a gente vinha prendendo a pétala no meio, quando terminava de fazer? A gente vinha prendendo, né? A gente vinha prendendo no meio e puxando ela pra baixo, ó. A gente fazia uma pétala... Prendia e puxava pra baixo, ó. Aqui tem seis argolas pra gente trabalhar agora a segunda carreira, a segunda camada, né? Da flor. Fazer mais seis pétalas aqui, né? Embaixo. Aqui eu prendi, né? No meio aqui da última argola e puxei ela aqui pra baixo. Agora, pra chegar aqui no meio dessa primeira pétala, eu vou fazer três correntes. Faço uma, duas, três. E venho aqui, ó. Venho aqui, ó. No meio da pétala que já tá pronta, que no caso é a primeira que a gente fez, né? Vou inserir a agulha aqui, ó. Peço a caralinha lá atrás e fazer um ponto baixo. Tá? Daqui eu já venho aqui na argola que a gente puxou ela pra trás, ó. Ela já tá aqui, tá? Então, eu vou enrolar a linha na agulha daqui mesmo, não faço nenhuma corrente e já venho aqui dentro da argola e faço ponto alto, ó. Doze pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Agora, vamos. Uma, duas, três correntes. Venho aqui, pego as duas alcinhas do ponto e fecho com ponto baixíssimo, formando o picô. E vou fazer mais doze pontos aqui. Vou fazer os doze pontos e volto com vocês. Então, voltei, fiz aqui os doze pontos aqui, né? Quando eu falei pra vocês. Agora, eu venho aqui, ó. Na próxima pétala, aqui no meio. Dobro ela aqui, né? As primeiras pétalas que a gente fez, né? Que eu já tô fazendo aqui, né? A primeira pétala da segunda camada. Então, eu vou prender, ó. Aqui, quando eu faço a pétala da segunda camada, eu venho aqui, ó. No meio da primeira pétala. Da primeira camada. E faço aqui um ponto baixo. Ficando assim, ó. Tá? E daqui, ó. A gente já vai pra próxima argola, aquela que a gente desprezou aqui pra baixo, né? Ó. A gente já vai pra ela. Não faz nenhuma corrente. Só enrola a linha na agulha e vem aqui, ó. E começa a fazer os doze pontos altos. Aqui nela. Eu vou fazer os doze pontos pro vídeo não ficar muito longo e já eu volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, fiz aqui os doze pontos, né? Que é a metade da pétala. Agora, eu vou fazer o picô. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui, pego as duas alcinhas do ponto e faço um ponto baixíssimo. Formando um picô. Agora, novamente aqui, do outro lado, eu vou fazer mais doze pontos. Um. Dois. Vou fazer os doze pontos novamente e já volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, ó. Fiz aqui mais doze pontos, né? E eu venho aqui, ó. Na próxima pétala aqui no meio dela, ó. No meio dela aqui, ó. Insiro a agulha pra cá, ó. Ela tá aqui. Essa é a pétala da primeira camada. Na próxima, eu já venho aqui no meio. Pesco a linha e vou prender a pétala que a gente acabou de fazer aqui, ó. Daqui mesmo, né? Eu já enrolo a linha na agulha, não faço correntes. E venho pra próxima argola, ó. E vou fazer do mesmo jeito que eu fiz essas, tá? Todas iguais. Por todas as argolas aqui, ó. Tá? Que tá faltando. Até chegar aqui na última. Tá bom? Aqui, da parte de baixo, na segunda camada da nossa flor. Aí, eu vou fazer a minha fora do vídeo. Você faz a sua e já eu volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, ó. Aqui fazendo, né? A última pétala aqui, ó. Tá? Fiz aqui a última. Aí, eu venho aqui, ó. Bem onde a gente começou, iniciou aqui, ó. A primeira da segunda carreira de pétala. Eu venho bem aqui e prendo com ponto baixo, ó. Pronto. E aqui, eu já vou cortar a linha e vou fazer o arremate, tá? Vou colocar essa linha na agulha de tapeceiro, fazer o arremate aqui entre os pontos e já volto com vocês. Então, pessoal. Voltei, ó. Fiz aqui o arremate, né? Aqui no final, como eu falei pra vocês. Vou virar agora a nossa flor pro lado direito. Ó como ficou linda. Ficou linda a nossa margarida, né? E aqui, ó, eu já coloquei a linha da folha, né? Aqui na agulha, pra gente tá pregando aqui e costurando na nossa flor. Ó. Vou virar ela pro avesso. Ó, viro ela pro avesso. E aqui, eu vou posicionar a folha, virar do lado avesso pra cima. O lado avesso da folha pra cima. E você posiciona assim, ó. Tá? E aqui, ó, em cima do bloquinho, você vai fazer os pontos. Ó, costurando a folha e costurando aqui, dando os pontinhos aqui na flor. Ó. Tá? Pronto. Já corto. E aqui eu já queimo. Ó. Tá? Aí, eu vou costurar a outra. Ó, vou colocar na agulha essa linha aqui da outra. Tá? E vou costurar aqui nesse outro bloquinho aqui, ó. No próximo bloquinho. Vou colocar na agulha a linha, né? Da folha. E vou costurar fazendo o mesmo processo que eu fiz nessa. Aí, eu já volto com vocês. Então, pessoal, ó. Voltei, já costurei aqui a segunda folha, né? Aqui na nossa flor. Ficou assim, ó. Tá? Agora, eu vou virar pro lado direito. E ficou assim a nossa margarida. Tá? Eu achei que ficou muito linda, tá, pessoal? Espero que vocês também tenham gostado. Tá? Que seja aí útil pra vocês decorarem os trabalhos de vocês. Como eu mostrei no início, né? Dá pra fazer também... Ela se transforma, a margarida, né? Se transforma em um girassol. É só você fazer, né? Essa parte amarela que eu fiz aqui, você faz na cor marrom e as pétalas amarelas, tá? Não muda nada. Então, dá pra você usar um passo a passo só pra fazer duas flores, né? E eu peço que se você tiver gostado do vídeo, você se inscreva no canal, deixe seu like pra me ajudar no crescimento do canal, aperte o sininho de notificações, que é muito importante, tá, pessoal? Pra você receber a notificação quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Até o próximo vídeo. Eu espero que o próximo vídeo, quando chegar a notificação pra vocês, vocês estejam todos com saúde, tá? E muita paz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.